Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jefferson Oliveira, sou técnico de refrigeração. Estamos aqui com mais um vídeo informativo do nosso projeto Resfriando. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo lançamento da Eugene, o evaporador FBA. Vou trazer pra vocês todas as informações, as modificações, tudo o que alterou no evaporador FBA. E você vai conferir comigo que está incrível. Tecnologias muito novas, mudou a carenagem, mudou a caixinha elétrica, mudou várias coisas. Não perde tempo, vem comigo que eu vou mostrar todas as modificações, inovações e alterações que teve no evaporador FBA da Eugene. Bora! Nova versão do evaporador FBA. Olha só que legal, que bacana que está. Vamos saber então todas as modificações que teve nessa nova versão. Bora lá? Então aqui galera, ponte de ligação por borne mola, que é adicionado presa, cabo e P65. Ou seja, que agora nós temos os bornes, o famoso sindal aí, borne mola, pra que você tenha máxima instalação e eficiência aí no seu sistema. E também aqui a caixinha IP65, ela já está né, do lado de fora do evaporador. Isso é muito interessante, tá bom? Contra bandeja, abaixo da serpentina. Olha só. Abraçadeira metálica por suporte de sustentação longitudinal para resistência, para resistência permitindo a dilatação durante o processo de degelo. Ou seja, olha só que bacana. Então você pode ver aqui, essas abraçadeiras foram adicionadas aqui ó. E a contra bandeja ó, certo? Não é aquela resistência que vai direto na serpentina. Ela tem essa contra bandeja aí, pra ficar melhor ainda né, o degelo. Beleza? Olha só. Reduzida a abertura dos cantos galera. Então aqui nos cantos, não foram reduzidas essas aberturas aí que teria no modelo anterior. Também ó, caixa elétrica IP65 auto extinguível. Olha só que bacana, tá vendo aqui? Do lado de fora galera, isso é muito interessante. Tá bom? E também aqui, modificado, material do difusor de ar, para especificação de material ABS anti-chamas. Ou seja, ó, então nós temos aqui a grade difusora, não é isso? Com material ABS anti-chamas. Então isso aqui também, nós não vamos entrar em aplicação, em métodos. Estamos nesse vídeo falando sobre as mudanças. Então já tem aí a grade difusora pra aumentar o alcance, a flecha de ar do nosso evaporador. Beleza? Olha só que legal. Então, modificado, material do difusor, né? Então teria um difusor de ar, mas agora está com o material ABS anti-chamas. Então se caso houver algum problema aí, ele é um material anti-chamas. Beleza? Vamos lá. Vamos lá então. Inserido o manípulo fixado com rebite Pupnut. Olha só que legal. Então aqui ó, você vai ver aqui, tem novos rebites aí na carenagem galera. Olha só que legal. Certo? Ó, passa cabos para proteção de capa, de isolação dos cabos. Olha só. Então não é direto na chapa. Não é só aquele buraco que vai direto na chapa. Agora ele vai proteger a capa desses cabos, né? Com essa proteção aqui da capa. Beleza? Então olha que bacana que teve aqui. Também tivemos aqui ó, suporte fixados com parafusos métricos e Pupnut fixados na fábrica. Olha que legal. Então, ou seja, já vem, né? Vai vir com a suporte aqui ó, já fixado na fábrica. Beleza? Então, só você chegou para você e você vai conseguir fixar na sua câmera fria. Beleza? Olha só que legal aqui. Já está fixado na fábrica. A nova versão do FBA vai vir com uma resistência a mais do que vinha no anterior. Beleza? Então isso aí já é algo muito bom que vai dar mais eficiência ainda no degelo. Substituídos rasgos na cabeceira dos lados do coletores por parafusos ablongos para melhor planicidade e visual. Olha só que bacana. Então, teve aqui também ó, nas laterais. Tivemos modificações aqui com parafusos, né? Ablongos aqui para melhorar planicidade e visual. Ou seja, esse avioprador está muito lindo. Deixa eu já dar um spoiler aqui para vocês. Está chegando para nós instalarmos no nosso Hawking Cooler. Nós vamos instalar ele. Beleza? Essa nova versão do nosso Hawking Cooler. Você vai ver todas as modificações. Eu vou explicar para vocês todas as modificações em operação em nosso sistema. Beleza? Então vai ser incrível instalar essa máquina incrível. A nova versão da Eugene. A Eugene é muito mais do que você imagina. Está sempre fazendo modificações, procurando melhorar o desempenho dos nossos equipamentos. Beleza? Então, eu vou deixar aqui no link da Bill. Você só ir lá na minha Bill, você vai ter um link. Onde você vai encontrar todos os catálogos da Eugene. O FBA, o FXB+, o FL, evaporador de baixo, médio, alto perfil, unidades condensadoras. Por esse link, você vai ter como ter todos os catálogos da Eugene. Legal isso, né? Então, corre lá, clica e baixa todos os manuais da Eugene. Para você ter aí na mão, no carro, na hora do campo. Para você ver a aplicação, tudo ali. Tem pessoas que gostam do papel e tem pessoas que gostam do digital. Mas fica aí a seu critério. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo aqui é só para trazer a nova versão do FBA. E as novas atualizações que tivemos nessa versão aqui do FBA. Beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!